Ae Pop Art, o adesivo do meu Xbox 360 do Simpsons, deu um pouco de trabalho, mas no final valeu muito a pena. Meu nome é Kaique, de Coelho Neto, Rio de Janeiro, achei muito bonita essa capa. Deu um pouco de trabalho, mas no final valeu muito a pena. Isso aí, valeu, valeu.